Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, o cantor e compositor Antônio Villarroa e o cineasta Renato Falcão são nossos convidados para falar do show de gravação do DVD dos 35 anos de carreira de Antônio Villarroa, que acontece amanhã e quinta no Sagem Péperes. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição Brasília Céu e Inferno em cartaz na Usina do Gasômetro. Bem, você vai conhecer ainda detalhes sobre o seminário Olhar Críticos sobre a Cena Contemporânea. E a nossa música ao vivo de hoje é com Ângelo Primão e Matheus Kleber. Eles participam amanhã do musical Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do repertório aqui no Estação Cultura. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Évora no Teatro São Pedro e mostram um pouco do tempo. Bom, daqui a pouquinho a pouquinho a gente escuta mais música com o Primão e com o Matheus Kleber e conversa sobre esse show que acontece essa semana. Bom, e nessa quarta e quinta, o cantor e compositor Antônio Villarroa sobe ao palco do Sgt. Peppers para comemorar seus 35 anos de carreira com a gravação do seu segundo DVD. A direção da gravação é do cineasta Renato Falcão, que dirigiu o primeiro DVD do Antônio Villarroa. E ambos estão aqui conosco para falar um pouco sobre isso e sobre essa comparação de 35 anos, repetindo uma parceria então entre vários e tantos parceiros que tiveram nessa carreira. E o Falcão foi um dos prêmios dessa minha carreira, foi ter conhecido o Falcão lá no início dos anos 80. A gente ficou amigo, o Falcão era de Passo Fundo, eu sou de São Gabriel, a gente se conheceu aqui em Porto Alegre. E o Falcão chegou a ter uma carreira musical também no início, até se mudar para Nova York, onde ele virou cineasta e um dos caras mais procurados para fazer direção de fotografia. Para quem não sabe, ele é diretor de fotografia do Era do Gelo 4, Era do Gelo 5, Rio 1, Rio 2, Era do Gelo 6 agora também. Não é isso, não. E é incrível, até esses dias eu estava vendo com a minha filha o Era do Gelo 4 e eu reparei o estilo dele. Eu digo assim, cara, esse deve ser o 4, porque é um tipo de tratamento da câmera diferente de um cara... Porque antigamente o Era do Gelo, eles eram feitos com caras que eram acostumados só com animação, aí chamaram o Falcão que era acostumado a filmar pessoas, coisas reais. Então é um outro tratamento, aí tu vê todo o movimento. E essa intersecção com a música, você vai ter passado com a música facilita, a gente está com os musicais também, porque é completamente diferente do que tu tem trabalhado fazer um musical. Não, para mim um dos grandes prazeres que eu tenho é a música, porque como eu comecei com música e sempre quis fazer cinema, essa transição foi perfeita. Cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa musical, sempre. Quando o Totô a gente já fez várias coisas juntos, a gente já foi para a África, a gente tem um projeto que ainda está em andamento. Então essa mistura para mim é muito interessante, o que mais me atrai. Tanto que eu fiz um filme meu, que é o Festa de Margarete, é um filme mudo, não tem diálogo, ou seja, tem música o tempo todo, as pessoas não... Eu falo, olha, o filme não tem diálogo, mas tem a música, é 80 minutos de música, então para mim, música e imagens são sempre... Música do Ike Gomes, inclusive. É, exatamente, do Ike. Então essa intersecção é perfeita para mim, sempre que tem a música, o que mais me inspira para fazer coisas visuais é a música. Então o Totô é sempre perfeito, agora esse trabalho vai ser mais uma vez. A gente até está vendo imagens aí do primeiro DVD do Antônio Villarroa, que tem então a direção do Renato Falcão. Exato, foi super bom. Foi lançado em 2006, foi gravado no Teatro São Pedro, com a Orquestra de Cama, do Teatro Regência do Antônio Caso Baurias Cunha. E foi um trabalho muito bacana, muito bem recebido no Brasil. Foi na hora que eu mudei de Totonho para Antônio, porque foi o pulo do gato, porque foi o meu primeiro trabalho por uma gravadora multinacional. Então teve um lançamento com marketing e tal. E eu já tinha um problema com o negócio do Totonho no exterior, que eu não sabia como dizer. Tchô, 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 não. Como se fala seu nome? E agora, esse show no Sgt. Peppers aí, cara, dois shows para a gravação desse DVD. Isso. 35 anos de carreira, mas tu vai concentrar um pouco mais em cima do teu mais recente lançamento nessa bolteria, né? É, na verdade, assim, esses 31 anos, conta o dia que eu tirei a minha carteira da Ordem dos Músicos, foi em outubro de 81. E a gente montou um grupo, que era o Grupo Escolar, com o Fernando Corona, o Gastão Verroa, meu irmão, mas o Quindim, saxofonista, o Augusto Mauro, que hoje toca clarinete na rosa. E comecei nessa época, né? De lá pra cá, teve sete discos, um DVD, dois discos com projetos juntos e tal. E o Samboleria vai ser um pouco a base, assim, o começo do show em cima do Samboleria, mas vai ter músicas de todos os meus discos, na verdade. Vai ter de todos, todos os discos tem no mínimo uma música, né? Totonha, a gente até tá vendo algumas imagens aí do ensaio, que a gente roubou lá do teu Facebook. Uma transmissão ao vivo, feito agora, depois da manhã. Olha só que legal. Quem é que tá contigo nesse show, Totonha? Então, pô, esse show, como é uma coisa comemorativa, né? Tem o Tony Horta, que teve presente no meu primeiro disco, né? Foi o cara que inaugurou o meu primeiro disco, a primeira faixa, e foi o cara que me levou a querer compor, né? Ouvindo o Beijo Partido de Tony Horta no disco Minas, do Milton Nascimento, foi o que me despertou a vontade de compor. Mas, seriamente, eu até já tinha alguma coisinha, assim, né? Mas aí eu disse, pá, preciso aprender a tocar violão pra tocar, pra compor assim. Então, vem o Tony Horta, vai tá, estão aí no vídeo o Pia e a Tati Portela, vão participar a Ana Lonardi, o Ernesto Fagundes, o Gastão Villarroa, que tá vindo do Rio, e a banda sensacional, que é o Marquinhos Fê, o Giovanni Berti, o Pedro Tagliani, o Everson Vargas, o Michel Dorfman e o Pedrinho Figueiredo. E ainda tem mais a Paula Fim das Cassenholas, enfim, vai ser um festeirê tremendo. Bom, então tá dois shows e duas noites diferentes, Totonho. Não, as duas noites são iguais. O show é igual, o mesmo roteiro, até porque, pra facilitar depois o trabalho... É edição, né? Não, não, não. Opa, inesgotável. Bom, gravação do DVD do Antônio Villarroa, então, amanhã e na quinta-feira, às 21h, no Sagem Peppers, ali na Quintino Bocaiúva, 256. Obrigado a presença de vocês aqui. E os ingressos antecipados pelo número 92467780, que é mais baratinho, na hora um pouquinho mais caro. Bom, seguimos com a estação que vai daqui a pouco para um intervalo, isso, Newton? Exato, mas nós vamos falar no próximo bloco do seminário Olhar Críticos sobre a Cena Contemporânea, que vai até quinta-feira no Instituto Goethe. Tem ainda a música ao vivo com Ângelo Primon e Matheus Kleber. Mas antes, uma dica. O do brasileiro Gilson Peranzetta e Mauro Cenise é a atração desta quinta no palco do Instituto Ling. Eles se apresentam a partir das 8 horas da noite. Nós conferimos agora um pouco do trabalho da dupla na versão instrumental de uma música muito famosa da MPB. A CIDADE NO BRASIL O Estação Cultura está de volta para falar do seminário Olhar Críticos sobre a Cena Contemporânea, que começou hoje, que vai até quinta-feira no Instituto Goethe. O evento é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Artes Cínicas da URGS e do site Agora Crítica Teatral. Estão aqui o jornalista Renato Mendonça, do Agora, e também a Suzy Weber, professora da URGS. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui para falar de um evento especial que pensa as artes cínicas contemporâneas, Renato e Suzy, em especial a Crítica. Quem é o convidado especial desse evento? Então, o nosso convidado especial é o professor, pesquisador, dramaturgo Yannick Boutel. Ele é do sul da França, de uma universidade que se chama Aix-Marseille. E Renato, a crítica está no tema central desse evento. É, foi uma experiência muito interessante hoje, até é importante destacar a quantidade de pessoas que estavam lá no Auditório do Goethe, 80 pessoas. Para um evento desse tipo de discussão é um número bem expressivo. Bom, na verdade, a gente está levantando toda essa questão da crítica, migrando para a plataforma digital. Esse é um dos temas principais lá dos encontros, que vão até quinta-feira. Bom, tu já disseste, foi hoje, amanhã e quinta-feira. Mas o importante mesmo é a gente traçar paralelos e contrapontos com a experiência do Yannick lá na Europa e na França. Vai ser muito interessante. Alguns dos temas que ele vai tratar, assim, é por dia, né? É, é por dia. Então, hoje foi a apresentação, basicamente, do site dele, Linsan Cê, e do site do Agora a Crítica Teatral. Pois é, Renato, o Agora está no ar aí há quanto tempo? É, até é uma maneira de comemorar, sabe, Newton? Porque a gente completou um ano agora de Agora a Crítica Teatral. É uma iniciativa do Goethe, a gente conta com o apoio do Goethe. É um site que reúne críticos de seis estados do Brasil. Então, a gente tenta levar, a gente tenta pegar a crítica teatral por esse viés da diversidade. A gente realiza ações em vários festivais. A gente vai fazer, esse ano, a gente fez na MIT, fez no palco giratório. É a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. O palco giratório aqui, o Festival de Teatro de Rua, a gente vai participar do Festia em Canoas. A gente vai participar também do Encena, que é agora em setembro. E, especialmente, isso tentando fazer o trânsito de opiniões entre os vários estados, entre os vários críticos. Inclusive, integrando os espetáculos desses locais dentro de um âmbito nacional. Suzy, alguns temas que estão na programação aí. Então, hoje se falou, né, a crítica em construção, nessa troca de experiência entre os sites. Amanhã é O Que Resta de Nossos Amores, pequena história do teatro no espaço público, entre demolição e lugar de resistência. E, na quinta-feira, é A Virada Estética, da modernidade, após modernidade, nessa perspectiva da crítica teatral, né, da crítica das artes cênicas. E, hoje, particularmente, o que eu achei interessante, ele falou muito, né, de escapar, como escapar de um julgamento, do que eu gosto, do que eu não gosto, né. O desafio de ter uma relação com a obra, do ponto de vista crítico, né. E aí, enfim, ele falou da experiência dele e vai trazer exemplos. As pessoas ainda podem se inscrever. Ah, é? Pra onde? Elas podem entrar no nosso site, PPGACURGS. Ou, na página do Facebook, tem ali, pra onde enviar um e-mail, né, seminário, olhar crítico na cena contemporânea. A gente fez uma página. Lá, no lugar, por que que tem que se inscrever? As palestras são em francês, o debate em português, mas a gente está com os fones, porque tem apoio lá do Instituto Goethe, da Aliança Francesa e do Consulado de São Paulo também. Consulado da França em São Paulo. Tem tradução simultânea. Todos podem participar e acompanhar a discussão. Ainda tem lugar, estava bem cheio, mas ainda tem um lugarzinho, tá. Legal, obrigado, Renato. Obrigado, Suzy, pela participação aí, sucesso no evento do Mício. Certo, Newton. Até o dia 4 de setembro, no térreo da usina do gasômetro, podem ser conferidas obras da exposição Brasília, Céu, Inferno. A mostra associa trabalhos em pintura de Graça Craide e fotografias de Alnoreliano Barros Neto. Dois artistas que se propõem a falar da crise ética no país. Enquanto Graça Craide coloca em um mesmo quadro pessoas e aves de rapina, a Naureliano Barros Neto registrou detalhes de um percurso na cidade de Brasília. Foi baseado justamente nessa dicotomia. Então, eu também optei por pendurar as fotos para que elas, inspiradas nos anjos de Brasília, lá da Catedral de Brasília, e formassem essa rede. Qual cidade mais representa essa rede de intrigas, essa trama de poder? Então, eu usei justamente isso na espografia da exposição para representar toda essa dualidade que a cidade representa. Eu trabalhei basicamente com as cores básicas, que é o azul, vermelho, amarelo, o preto e o branco. E tentei trabalhar representando essas aves de rapina como a metáfora perfeita das coisas que estão acontecendo com as nossas verbas públicas, com as nossas obras, com as nossas coisas. E me parece que toda essa beleza, traduzida por essas cores tão fortes e aparentemente tão alegres, chega a um espasmo que mostra o contrário, que é a explosão da coisa ruim. Surgiu como uma espécie de grito de revolta, porque no momento em que você começa a tomar contato com a corrupção, e aquilo não termina nunca, e é um fio que puxa, e quanto mais puxa, mais aflora. Eu entendo que, como artista, eu tenho obrigação de ser uma tradutora do meu tempo. Então, é isso, movida pela indignação e movida pela minha função como artista. Eu tinha chegado há pouco de Brasília e tinha sentido a força que o poder tem na cidade. A gente visita gabinetes, palácios, congresso, e essa força desse poder é muito forte na cidade. Então, eu quis fazer um contraponto, através das fotografias, com a beleza das formas do Niemeyer. Então, a gente bolou essa exposição baseada justamente nessa dicotomia, entre uma beleza incrível que a cidade tem, o céu de Brasília maravilhoso, e o poder representado pelas pinturas da graça. É uma espécie de conflito interno que todos nós brasileiros hoje estamos passando. Veja essa abertura da Olimpíada, estava todo mundo encolhido, atormentado pelo nosso momento histórico, e quando a gente vê aquela coisa maravilhosa, aflui e brota aquela exuberância de criatividade, competência. Então, ao mesmo tempo que foi doloroso, porque retratam lá do nosso escuro, eu falo da minha parte, né, como pintora. Todo assunto tem que ser levantado através da arte, qualquer assunto. Principalmente, a gente optou por esse trabalho, assim, digamos, político, no momento, né, porque nós estamos vivendo esse problema no país, não temos uma perspectiva a curto prazo, e então a gente quis levantar justamente isso, mostrar o que está acontecendo com a política do país. Ângelo Pirmon e Matheus Kleber estão na programação do espetáculo de amanhã do projeto musical Évora do Teatro São Pedro. O show acontece a um meio-dia e trinta, com entrada franca. Tudo bem, gurias? Tudo beleza, tudo certinho. Bom, dois trabalhos completamente diferentes. É completamente diferente, não, cada um tem o seu trabalho, mas vocês tocam juntos, ainda mais com a participação do Dmitry Servo. Então, qual vai ser o repertório, como vai ser esse show? Na verdade, assim, é uma celebração, assim, né, da alegria de poder voltar. Digamos assim, eu estou em cima do trabalho, meu trabalho de composição, né, convidei o Matheus, que já toca comigo há bastante tempo, e o que acontece é que a gente está retomando o processo, né, de composição e de gravação das coisas que eu pretendo fazer no próximo CD, que é já muito anunciado, mas, né, como das dificuldades, enfim. O que importa é a gente estar fazendo música hoje e estar com essa vontade de querer continuar, né. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo de poder voltar e mostrar para o pessoal que vai ouvir essa música que a gente tem feito saindo do laboratório agora. Então, músicas recentes, composições recentes, mas também algumas coisas de outros discos, outros trabalhos de outros... Sim, 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 isso tem trabalhos, tem músicas do Mosaico também, né, e tem outras surpresas, uma delas a gente apresenta até aqui para vocês, né, que é a fusão das linguagens a partir do ponto de vista étnico também, entende, que aí inclui instrumentos distintos e tal, porque eu já tocava alguns instrumentos exóticos, mas eu nunca no meu trabalho havia colocado, né, instrumentos como o citar, né, essas coisas assim, o wood, e agora, de fato, a gente está fazendo, né, buscando essa instrumentação para mostrar essa nova roupagem da música. Pois é, em termos de ritmos e sonoridades, acaba partindo de pesquisa ou tu acaba trazendo esses instrumentos de sonoridades diferentes para uma sonoridade ou para uma musicalidade mais próxima daqui do nacional ou da música gaúcha, como é que tu acaba trabalhando isso? Os dois, na verdade, os dois, né. A parte da sonoridade mais, digamos assim, vinculada à etnia, digamos assim, isso fica por conta das minhas pesquisas, né, que eu deixo muito guardadinho no estúdio. Por outro lado, a gente tem que admitir a defluência dessas músicas que fizeram, que fazem parte do DNA da nossa música daqui, entende? A música Moura, a música Ibérica, tudo aqui na nossa música, a música africana, aqui na nossa música gaúcha, por exemplo, né. Então, por esse percurso é o que contextualiza mais ou menos essa questão do uso de instrumentos. Mas, eu volto a dizer, eu sou um ocidental tocando, né, da minha música esses instrumentos, né. Matheus, e como é que o acordeon entra, então, nessa pesquisa? Olha, o acordeon tem tudo a ver, né. A gente já faz algum tempo que vem misturando o acordeon com o Citar, com o Woody, né. Nós tínhamos um trabalho chamado A Trinca, temos aí nesse trabalho, que tem o quê? Uns seis anos, né. Então, essas mesclas já... É, trabalho junto com o Marcelo Corsetti. Essas mesclas já vêm acontecendo há algum tempo. E a nossa música aqui, gaúcha, tem muita influência, né. Que vieram com os espanhóis, né, essa música lá daquela região do Oriente. Então, é uma fusão que pode parecer estranha, mas, na verdade, uma acabou... Uma música acabou influenciando muito a que a gente faz aqui. Então, tem tudo a ver, assim. Bom, a gente chega agora distanciado disso, mas lá na origem tá tudo muito próximo, assim. A gente pode dizer, de certa forma, né. Claro que sim. Bom, então, lembrando que acontece o musical Évora é amanhã, meio-dia e trinta, no Teatro São Pedro, a entrada é franca. E lá estarão o Dmitry Servo acompanhando o Ângelo Primon e o Matheus Kleber. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. Nós voltamos amanhã, 1h20 da tarde, com reprisa às oito da noite, mas não acaba sendo mais, né, Né. Pois é, pra encerrar, por favor. A Estação Cultura de hoje A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né.